Quem aí lembra lá em 2016 o surto que foram esses balmes? As meninas faziam até coleções e depois lançaram os Glossy Pops, que era meu sonho ter, mas eram caríssimos. E passeando pela Shopee, como sempre, encontrei isso aqui que desbloqueou uma memória e eu quero muito testar. Basicamente aqui em cima é um balme e aqui no tubinho é um gloss, nesse formatinho de pirulito muito fofo. E você abre a tampinha e o balme é rosa também, dá nem pra acreditar que eu paguei tão baratinho. Tem um cheiro que eu não sei do que é, mas é um cheiro doce. Gente, é muito gostoso. É você gira aqui e tem o gloss. Gente, eu tô chocada que parece que eu passei um batom. E ele não é nada grudento, super fininho. Vou remover o excesso do gloss pra gente ver se fica com cor. E aí, me contem o que acharam desse produtinho. Pra mim foi um 10 de 10, eu amei.